Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia, lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando de média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs, lá no Chile, para onde está indo o nosso Chile. Lula apoiou também o Petro na Colômbia. Medidas dele, liberação de drogas, liberação de presos, para onde está indo a nossa Colômbia. também o nosso presado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras, uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz, não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil, se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime, juntamente com o Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar internacional socialista, é a união do tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. Nós não merecemos isso para a nossa pátria.